E a gente continua no portal das boas notícias para saber os destaques do A12.com e tem gente nova para participar com a gente aqui no Bem Vindo, mas que tem uma caminhada boa também com as comunicações da manhã parecida, não é? Então vamos para lá agora para conversar com a Elisângela que está lá com a gente. Bom dia! Seja bem-vinda aqui ao Bem Vindo Romero. Bom dia, Bianca. Bom dia, Zé Imar. De fato, eu estou aqui hoje estreando a minha presença no boletim do Bem Vindo Romero e para mim é uma alegria, uma satisfação poder falar com vocês e também com devotos aí do nosso Brasil e também que dirá de vários países. Agora, traga para a gente as novidades do portal A12.com. Quais são os destaques que a gente vai falar hoje? Ah, sim, nós temos destaques aí muito importantes. Por exemplo, nós estamos trazendo para a nossa página um dia internacional da Síndrome de Down que é comemorado todo dia 21 de março. É uma data que foi instituída pela ONU e quer nos lembrar que a gente precisa então vencer as barreiras do preconceito para poder aceitar e respeitar esses nossos irmãos que sofrem com a Síndrome de Down. A Síndrome de Down nada mais é do que uma alteração genética, ela não é uma doença. E no nosso portal A12 nós trazemos uma entrevista com a Maria Antônia Goulart, que é idealizadora do movimento Down no Brasil. E nessa página do movimento Down, eles apresentam informações, trazem notícias que possam esclarecer mais sobre a questão da Síndrome de Down e nos tornar, claro, saber melhor sobre esse assunto e nos posicionar melhor diante dele. Nessa página, a Maria Antônia Marques, ela conta um pouco do trabalho que é realizado pelo movimento Down. Ela que é mãe da Beatriz, que tem sete anos e que também tem a Síndrome de Down. Que bom, né? Que bom saber aí da Síndrome de Down e principalmente também saber que as pessoas têm que ter esse cuidado e olhar com carinho para essas pessoas. É, com certeza. Agora, Eli, conta pra gente, tem novidades também de reunião dos bispos aqui, que é a Assembleia, não é? E que vai tratar de um assunto importante que é a formação dos nossos padres. Isso, exatamente. Aí nós temos há pouco menos de um mês da Assembleia Geral dos Bispos do Brasil. Ela acontece aqui em Aparecida, já é a 56ª edição desse evento, que congrega em mais de 300 bispos de várias dioceses de todo o Brasil. Nesse ano, o tema vai falar sobre a formação dos presbíteros, ou seja, a formação dos padres. Nós trazemos no nosso portal A12 uma entrevista exclusiva com o Dom Leonardo, que é secretário-geral da CNBB. Além de falar por que foi escolhido também o tema da formação dos padres, ele fala sobre outros assuntos que vão estar aí na pauta dos bispos ao longo desses dias, que são dias muito intensos. Para nós aqui no portal e também para a TV Aparecida, nós acompanhamos diariamente as discussões que estão na pauta dos bispos a cada dia, para, claro, esclarecer você aí do outro lado e acompanhe esse evento, que é muito importante para a nossa igreja. Agora, ainda tem também o Papa, que o Vaticano já anunciou uma nova viagem que ele vai fazer, Elisângela? É, isso mesmo. Nosso Papa, ele tem rodinha nos pés, né? Ele já viajou aí para mais de 33 países, já fez mais de 20 viagens internacionais e, enfim, ele tem 80 anos, mas tem um dinamismo e uma força que nos alegra demais. Ele vai viajar agora para três países que têm nomes muito parecidos, a Lituânia, a Letônia e a Estônia. E também vai viajar para a Genebra, na Suíça. É, nesses três países que eu falei, eles são chamados de países bálticos porque eles são banhados pelo mar báltico. São países que têm 6 milhões de pessoas juntos. Se nós pensarmos aqui no nosso Brasil, que são 200 milhões de pessoas, não são tanta população assim. Mas o Papa, de fato, quer levar a sua mensagem de paz, de alegria, de fraternidade entre os povos, também para essas pessoas que moram lá nos países bálticos. Amém. E Deus abençoe o Santo Padre também. Com certeza. O Eli, do seu lado esquerdo, tem uma caneca bonita aí, ó. Mostra para nós essa caneca aí, ó. Mais Café. Ah, tem sim. É. Aqui, ó. Aqui, ó. Está na televisão. Esse está trocado, Zé Lindo. É, está bem. Olha aí, ó. Mais Café. Fé. Está vendo que chique? Gostei dessa caneca aí, viu? Pode dar... Eu vou estar no A12 hoje gravando na tarde, pode me presentear com ela, se você quiser. Ah, com certeza, Zé. Essa caneca é do Jovens de Maria. Uma alegria para a gente poder... Está vendo? Gente, veja se pode, eles estão fazendo assim... Lá tem estoque dessa caneca, né? José! Oi, Eli, obrigado, viu? Deus seja louvado e continue transmitindo a sua fé para nós, que eu sei que é muito grande, que é imensa. E obrigado por estar conosco aqui no Bem Vindo, Romei. Com certeza. É uma alegria, uma satisfação poder estar falando com vocês e também com os devotos. Amém. Tchau, tchau, Eli. Muito obrigada, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau.